Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te dar uma dica pra você usar não só no rosto e também no pescoço aí para tratar manchas e prevenir o futuro aparecimento de rugas e tudo isso utilizando o arroz. Pra quem não sabe, gente, o arroz é muito utilizado principalmente no Japão pelas mulheres, onde é um dos lugares onde as mulheres têm as peles mais bonitas do mundo, gente, vamos combinar, né? Tudo isso, gente, porque o arroz, ele possui um ácido clareador e também cheio de vitaminas e minerais que proporcionam uma pele jovem, retardando aí o aparecimento de rugas e tratando algumas existentes. Se você tem manchas, tenho certeza que essa dica de hoje vai ser uma mão na roda pra você. Pra fazer, gente, eu coloquei aqui mais ou menos 100ml de água pra ferver. Depois que a água estiver fervendo bastante, você coloca uma colher de sobremesa de arroz. Dá uma mexidinha e já vai desligar o fogo, tá bom? Mas pra isso, a água tem que estar completamente aí fervida, borbulhando. Aí você vai colocar, desligar o fogo e vai tampar. E deixa aproximadamente aí mais ou menos uns 15 minutos a 20 pra que você possa utilizar a água do arroz. Espera esfriar e ficar em temperatura ambiente. Só assim você vai poder utilizar, tá bom? Então, estando em temperatura ambiente, você não precisa remover o arroz. Do jeito que tá lá, você vai umedecer um algodão e vai passar essa água poderosa por todo o arroz. É necessário esse pré-cozimento pra que assim o arroz possa liberar todas as vitaminas e ácidos que a gente precisa pra deixar a nossa pele mais bonita, tá bom? Essa quantidade que sobrar, você pode utilizar por mais dois dias. Então, deixa na geladeira pra você usar no dia seguinte. Após três vezes de uso, três dias de uso, você tem que fazer uma nova receitinha e jogar o restante fora. Mas vale muito a pena você fazer, gente. É importante lembrar também que quando você for aplicar na pele, você não pode aplicar com a água gelada. Tira da geladeira, espera 10 minutinhos. Quando estiver numa temperatura um pouco mais ambiente, é aí que você passa, tá? Você pode passar, inclusive, antes de dormir e remover apenas na manhã seguinte. Mas caso você não queira fazer isso, você pode aplicar e deixar na sua pele por até uma hora. E em seguida retirar com água abundante. É sempre importante, gente, na manhã seguinte, quando você for retirar, lavar bem o seu rosto e passar o protetor solar em seguida. E caso tu vá fazer durante o dia pra deixar aí, durante o dia pra deixar apenas uma hora, não se expõe ao sol enquanto estiver com esta misturinha, ou melhor, com a água do arroz na pele. Devido aos seus ácidos, as exposições ao sol, pode aí formar manchas. Então fica longe do sol enquanto estiver com essa receitinha na pele, combinado? Faz todos os dias e em menos de 15 dias você já vai ter um baita de um resultado. Gostou da nossa dica? Então deixa um like pra gente que ajuda bastante o nosso canal. Tchau!